Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Chega pra ser um dos melhores do Brasil, Palmeiras tem chance de ouro para fazer acordo histórico com Thiago Alcântara. O espanhol Thiago Alcântara está em fim de contrato com o Liverpool, e tende a deixar o clube da Inglaterra ao final da temporada do futebol europeu. Lesionado, ele não consegue entrar em campo desde abril. Thiago Alcântara é considerado um dos melhores jogadores do Liverpool e também um dos melhores meias do futebol europeu, mas não consegue viver um bom momento há bastante tempo devido a lesões. Nesta temporada, por exemplo, o espanhol sequer entrou em campo, e seu último jogo pelos Reds foi ainda em abril. O motivo se der por um problema no quadril. Em fim de contrato, é informado na Inglaterra a Futebol Insider, que Thiago deverá deixar o Liverpool ao final da temporada. Seu contrato vai até julho de 2024, e provavelmente não será renovado. Com o atleta ficando livre no mercado, o Palmeiras terá uma chance de ouro de fechar com o jogador para o ano de 2024, e a custo zero. O Palmeiras poderia assinar um pré-contrato com o jogador a partir de janeiro, quando ele ficará seis meses do seu contrato, ou em julho, ao final do seu vínculo. No futebol europeu, há clubes de olho no jogador, como os da Turquia, além, é claro, o futebol saudita, que chegou a demonstrar interesse no meia nesta temporada. E você torcedor? O que acha de Thiago Alcântara no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.